Olá a você aqui no meu canal do YouTube, tudo certinho aí? Obrigado pela sua presença, hein? Já se inscreveu? Preciso da sua inscrição, tá? E se você gostar, não se esqueça de mandar o seu like também, perfeito? Se quiser comprar o seu mapa astral do João Bidu, o que você faz? Entra no meu site, joaumbidu.com.br e lá você encontra todos os detalhes, não é? Bem, até o dia 28, a lua cheia, brilha bonita no céu, prometendo energia, realizações e uma boa capacidade de planejamento. Fase boa para vender e para as atividades comerciais em geral. Favorável também para mudar de emprego ou de residência. E agora então, vamos conferir o horóscopo da semana. Áries, relação com amigos pode ficar tensa, por isso pega leve, tá? Áries, capacidade de organização será o seu grande trunfo no trabalho. Use sua criatividade para fazer seu dinheiro render, hein? No amor, harmonia na vida a dois e sucesso na conquista. Números 14, 15 e 52. É touro! No trabalho touro, divida seus conhecimentos com os colegas. Leve os estudos mais a sério, hein? Seu espírito empreendedor está em alta, aproveite. No amor, vai fazer de tudo para ficar numa boa com quem ama. Os números são 33, 43 e 54. Gêmeos, com seu empenho, né? Sua inteligência, você vai colher o reconhecimento que merece no trabalho, tá? Não comemorem antes da hora não, porque acordo envolvendo amigo pode pifar, hein? E no amor, o astral está dos mais promissores. Use o seu poder de sedução. Leão, os números são 17, 18 e 29. Câncer, novas portas vão se abrir para você realizar os seus sonhos. Semana de sorte, hein? Faça uma fezinha. Êxito em tudo que você for fazer, inclusive no trabalho. E no amor, use sua intuição e invista na sensualidade. Os números são 37, 20 e 57. Ô leão, se deseja progredir, foque nas suas atividades profissionais, mas não force a barra, tá? Pode receber proposta bastante interessante. Relação divertida com amigos. No amor, programas diferentes vão animar a sua vida afetiva. E os números? 14, 40 e 48. Agora é virgem, segure sua grana virgem, porque de repente podem aparecer imprevistos. No trabalho, converse mais sobre seus planos com a chefia. E ó, tenha muita atenção na hora de mexer com documentos, tá? No amor, não deixe o passado estragar a sua felicidade. Os números são 10, 11 e 40. Libra, a sua diplomacia vai ser sua grande aliada para conseguir o que deseja, seja no trabalho, seja na vida pessoal. Boa hora para cuidar da saúde, hein? Na vida 2, é hora de aparar arestas. E na conquista, use seu jogo de cintura. Os números são 38, 39 e 42. Escorpião, notícia ligada a dinheiro vai mudar completamente o seu astral, hein, escorpião? Terá ideias originais no trabalho e seu esforço vai valer a pena sim. Elimine de sua vida os maus sentimentos. No amor, não deixe ninguém palpitar na sua vida amorosa. Os números são 25, 33 e 17. Sagitário, quem fala o que quer, ouve o que não quer. Por isso, fale menos, tá? Mais calma para resolver problema no emprego. E ó, se conseguir reduzir gastos, certamente sua situação financeira vai melhorar. No amor, esclareça mal entendidos com carinho e não com porrada, tá? Números 13, 14 e 52. Ô Capricórnio, fique longe de fofocas e mantenha o pensamento positivo no trabalho. Use seu sexto sentido na hora de tomar decisão. Pode precisar do auxílio da família, hein? No amor, os astros protegem sua relação e na conquista, a sua simpatia será decisiva. Números 16, 17 e 60. Agora é você, Aquário. Seu desejo de mudança na vida profissional vai fazer você retomar projetos. Boa semana para lidar com o assunto relacionado a imóvel. Tenha mais cautela com sua grana, hein? No amor, vai querer a atenção total da pessoa amada. Números 42, 43 e 8. E finalmente, peixes. Vá com calma, peixes, porque pode se precipitar na hora de garantir sua segurança financeira, hein? Boas notícias no trabalho. Vai dar mais importância às amizades. Energias renovadas. E no amor, astral de muito romantismo e compreensão. Os números são 26, 36 e 37. Gostou? Então não se esqueça de mandar para a sua amiga, para o seu amigo do WhatsApp, tá? Para ninguém ficar por fora das previsões desta semana. Não se esqueça, hein? Todo dia espero você no meu site. JoãoBidu.com.br Com o horóscopo diário. E lá também você pode comprar o seu mapa astral, tá? Um beijo. Um abraço forte. Com saúde e sorte.